Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, basicamente levantando os pontos mais levantes da semana. Sempre bom acompanhar a abertura de mercado, que eu acabo conseguindo abordar mais coisas do que só o principal aqui fechando a semana. No final aqui a gente tem podcast e todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo para ajudar vocês a conseguirem dar continuidade no que eu venho falando aqui para quem quer aprofundar mais ou qualquer coisa do gênero. Sempre bom começar com o disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E a gente passa diretamente ali as questões. A gente teve deflação de 0,08% do IPCA, algo positivo, dando continuidade à ideia de arrefecimento do inflacionamento aqui no Brasil. A inflação chegando a 3,16% em 12 meses, o que torna ali cada vez mais uma possibilidade bem grande a redução de juros na próxima reunião do Copom, dia 1º e 2º de agosto. Então assim, a gente tem a continuidade aí da inflexão do macro. Nada para ficar... A continuidade da inflexão do macro é o que é relevante, é a continuidade do que a gente vinha computando ali e pensando no que tange direcionamento da economia brasileira. Na sequência, a gente teve uma cacetada de follow-on essa semana, alguns inclusive do... Um, acho que inclusive do portfólio, a gente teve a BRF levantando 5,4 bi a R$ 9,00 por ação. Aquela questão que foi comentada da Salik e a Mafrig garantindo aporte de capital e jogado a mercado para poder tapar ali um pouco do buraco das contas da BRF. Continuo achando que é tocar fogo em dinheiro, mas cada um, cada um. Então, Hidrovias com a saída de mais um pedaço dos sócios originais ali, a galera que foi comentada, inclusive, no IPO, que eu analisei no canal lá atrás. Então, follow-on, saindo a R$ 3,40 por ação da Hidrovias do Brasil, levantando R$ 442 milhões de reais, lembrando, 100% secundário. Então esse dinheiro não vai para a companhia, vai para os sócios que vendem o ativo, certo? A EDP, a NBR, a NBR3, a Energias do Brasil, controlada pela energia de Portugal aqui no Brasil, concluindo, opa, de R$ 4,4 bilhões, uma oferta pública de aquisição, o que deve levar ao fechamento de negociação dessa ação na Bolsa. Eu agradeço, porque é menos uma análise que eu tenho que fazer, mas, de qualquer forma, é um ativo que sai barato do mercado brasileiro, e essa parte é bem negativa, a gente vê, em geral, o mercado brasileiro aqui, muito desconfiado das operações no Brasil, e acaba entregando a troco de banana. A gente vê a mesma coisa acontecer em maior escala ainda, com a Boa Vista. A Braskem, com oferta agora também da JTF, a controladora da JBS, então a gente tem ali tanto o Unipar quanto o JTF. A Unipar não renovou a oferta de R$ 10 bilhões, a JTF também ofereceu R$ 10 bilhões, mas a Unipar continua conversando ali, já falou que não tem interesse em aumentar o valor. Passando aos ativos do portfólio, a gente vê a MRV com follow-on nos R$ 12,80 por ação, levantando 1 bi, vejo como positivo, já foi comentado aqui no canal, a via com processo de demissão mais forte, que acabou sendo percebido por fontes lá dentro, e comentado em matéria, o que justamente é o novo CEO ali, buscando maior eficiência para a operação. Com relação à quantidade de burburinho que tem sobre a empresa falir, eu não vejo lógica nenhuma, mas já falei aqui 300 vezes, tanto é que a gente comprou mais na segunda-feira, e se continuar caindo, teremos ali mais aporte. Vocês continuam derrubando o preço, ou continuam dando jeito de arranjar caixa para entrar e aumentar a posição. Passando aos podcasts, a gente tem o The Daily, aliás, dois podcasts aqui, falando sobre a cluster munition, sobre as bombas de separação, comentado aí que os Estados Unidos vai ceder, vai dar como armamento para a Ucrânia. Aí tem dois podcasts aqui, onde tem discussões bem aprofundadas sobre isso, achei super interessante. Está um deles, o The Daily, com o Many Countries Banned Cluster Munitions, The US Is Sending Them To Ukraine Anyway, e aí falando justamente dessa questão da discussão moral, ética, estratégia militar e por aí vai, desse tipo de munição, que basicamente é um míssel que, quando está perto de chegar no chão, abre e solta mais um monte de bombinha, como se fossem várias granadas, e aí tem todo um questionamento com relação a algumas delas serem duds, ou não chegarem a explodir, e aí o risco que fica no terreno depois, porque é basicamente como tem uma mina terrestre, toda uma discussão aprofundada, e a gente também tem isso na primeira parte do Intelligence, do The Economist, O nome do podcast é States Disunited, The Controversy Around Cluster Bombs, que é justamente falando do mesmo assunto, só que com outro ponto de vista, um deles de uma publicação forte, New York Times, outro deles da The Economist, duas publicações muito boas para entender ele. No Inside China, do South China Morning Post, a gente tem uma série de cinco podcasts comentando a evolução demográfica da China, que eu acho bem interessante, são cinco podcasts, eu botei aqui o primeiro, se você clicar ali no primeiro, você abre o primeiro, e aí você vê lá para baixar os outros quatro, eles são todos numeradinhos e tal, falando justamente da evolução, da dinâmica demográfica na China, acho bem interessante para compreender cada vez mais aquele país, a gente tem alguns podcasts aqui sobre a China, que a gente sempre acompanha justamente para ter um entendimento maior de como está aquela dinâmica lá, é um país que eu, pelo menos, tinha pouquíssima informação antes, e cada vez mais buscando compreender melhor, dado a influência completa que tem no cenário econômico global. O Unexplained, da Vox, com The Black Box, Even AI's creators don't understand it, falando justamente de uma questão que a gente já comentou aqui no canal algumas vezes, de que dentro da inteligência artificial, a forma como aquilo ali, a forma como aquele algoritmo de rede neural, que aprende por machine learning, a forma como ele pensa, a forma como ele toma decisão, é algo que acaba sendo incompreensível para a gente nesse momento, você não tem efetivamente a ideia do que ele faz para chegar no resultado final da decisão, e isso aqui comenta a fundo, aqui justamente essa, explica melhor o que que se quer dizer quando se fala que não dá para entender o racional de um desses modelos de machine learning por rede neural. O Gastropod, que eu gosto bastante, muitas vezes por uma questão mais nerd, de gostar de ciência, história e comida, taurina, então assim, é bem vinculado ali com comida, e aqui eles falam justamente sobre carne de laboratório, então assim, não só como curiosidade, mas é algo que acaba afetando várias operações de mercado em geral, mas especialmente para a gente, a Minerva, que tem inclusive algumas operações ali de startup com carne de laboratório, o nome aqui, Where's the Beef? Lab-grown meat is finally on the menu, então basicamente ele comentando bem a fundo, eles comentam de um jeito bem interessante, e abordam vários aspectos, e por último aqui, a gente tem o Planet Money, com The Quest to Save Macroeconomists From Itself, basicamente comentando ali uma nova, uma nova safra não, mas uma safra que agora fica reconhecida de macroeconomistas, que são conhecidos como macroeconomistas empíricos, que focam bastante nos dados que eles conseguem puxar, e efetivamente macroeconomia menos teórica e mais vinculada à realidade das informações disponíveis. E por hoje, a gente fica por aqui, precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvidas, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e amanhã a gente tem aquela bateria de análise, vamos ver se a gente mata, semana que vem começa o segundo trimestre de 2023, e aí a gente passa direto, já emenda direto, e aí já começa a neurose total de trocentas mil análises, portfólio ser reavaliado, imagino que a galera já está bem curiosa para ver a evolução das operações do portfólio, a gente deve ter no final de semana, sem ser esse agora ou o que vem, um vídeo novo aí do canal com relação à entrada da temporada de balanço, mas eu vou deixar para vocês saberem a hora que chega a hora, tá? Então valeu galera, beijão, valeu!